Quando o meu squad de escudeiro encontra as streamers Ah, o cara tá de... Tem um aqui comigo, tem um aqui comigo Ai, caí... Ah, os caras tudo de escudo Boa! Agora eu vou botar Duro aqui Duro, duro de novo Em cima, em cima, em cima, em cima Duro, duro Peguei um Beleza Tá tudo duro, tudo duro Tá tudo duro, tudo duro Cadê, cadê? Tá aqui dentro Onde o escudo Calma, aqui dentro Não vejo, não vejo, não tenho visão Vou morrer, vou morrer, já fui Eu vou morrer, eu tô sem nada Ah, também já fui Ganhamos, ganhamos Boa! 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 Boa!